E aí, pessoal das internet? Ó, o Prêmio Multishow 2016 já tá quase aí, tá bem pertinho mesmo. Veja as listas bafo que eles estão preparando. Os 5 melhores encontros do Prêmio Multishow. Só tem gente talentosa. E a premiação tá sempre cheia dos chamados crushes. Eu já peguei vários, né? Só que não. Mas pegaria, ouça pegaria. No número 5, Caetano e a Galera. É Maria Gaduba, Abel Gilberta, Gil Gal... Ih, olha lá, só muda uma letra. Gil, Gal, Gil, Gal... Mas pera aí, chamou todo mundo e não me chamou. Número 4, Anitta e os Lecões. Todo mundo muito estiloso, bonito, né? Miga, sua louca, também faria o quadradinho se tivesse esse rebolado. Número 3, Paralamas do Sucesso e Titãs, que não são jovens. Não que eles não sejam jovens. Ih, ó, isso é que é encontro de rock. Número 2, Pit, Cidadão Instigado e Odaís José. Eita baiana retada essa pitch, hein? Sempre gostei dela. Equalize. É a minha favorita. E leva o trabalho muito a sério. Ó, tá uma fofa grávida. E no número 1 saiu a escalação de craques da bola e da música. Ah, queria toda essa galera no meu time. Nada melhor pra fechar o vídeo que praticar esporte com os amigos. Tá bom que eu fiquei na reserva. Mas eles vão me deixar jogar numa próxima. Me disseram que vão, né? Gostou do vídeo? Se inscreve logo aí, rapá. Vai! Ó, semana que vem tem mais lista aqui no canal do Multishow. Deixa aquele like bonito. Ó, só se você gostou, hein? Não, se não gostou pode deixar também porque ajuda o pessoal do Multishow. E assiste algum desses vídeos. Eu gostei muito desse primeiro. Até mais.